Me diz uma coisa, você já conhece o XC60 da Volvo? Gente, esse carro é simplesmente encantador e você vai encontrar aqui no showroom da Volvo Air Import. Fábio, vamos vender esse carro aqui porque ele realmente é top de linha, né? É um carro que vem com câmbio automático, bancos em couro, airbag, ABS, sistema City Safety. O carro freia sozinho, acelera sozinho. É mesmo? Você praticamente conversa com o carro e ele vai. A tecnologia envolvida nesse carro é superior a todas as outras marcas. Então você pega um carro de ponta. E hoje nós temos a pronta entrega, cores, acabamentos, modelos. O que há um tempo atrás você não tinha. Nós não tínhamos. Tava com tira de serra, agora não, agora você já está disponível. Agora já tem. O cliente vem para o showroom e encontra o carro. Olha só, gente, dá uma olhadinha por dentro que esse carro aqui é demais. Você vai adorar. Dá para fazer um test drive? Dá, temos um carro específico para test drive também. O cliente vem para o showroom, conhece o carro, a gente faz uma boa negociação. Preço você vai passar? Preço, taxa de financiamento, preço não. O cliente tem que vir para conhecer. Tem que conhecer, tem que conversar de pertinho com essa equipe aqui do Fábio, que é simplesmente demais o atendimento deles. Vem tomar um cafezinho aqui no endereço. É Mário Tourinho, número 690. E o telefone dessa loja? 3312-9800. É Volvo Eurimport esperando você para conhecer o XC60. Corre para cá. E o telefone do Fábio, que é o 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 Fábio, que é